A coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Pela beleza de te amar A paz do mundo Comece em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Tenho a grandeza Dentro do meu coração Chegou a hora Da gente construir a paz Ninguém suporta mais O desamor Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz Paz pela paz Paz pela paz Pela beleza Paz pela paz Paz pela paz Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz 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 Paz pela justiça Paz pela paz Paz pela liberdade Paz pela paz Paz pela liberdade Paz pela liberdade